Rapaziada, cara, eu estou trazendo mais um vídeo, mais um vídeo insano pra vocês Rapaziada, já chega deixando aquele like, já se inscreve no canal e tamo junto Bom rapaziada, hoje eu vou estar falando aqui pra vocês como vocês vão estar pegando a skin aí E aonde vai estar o novo mapa É, o novo mapa não, nossa, é o novo baú Muita gente que não sabe Então, tamo junto até nós Bom, aqui ó, prepare-se para o verão, tá certo? O bagulho é natal e já tá falando de verão Beleza, galera Ali tá escrito gíri já, mas isso aí não sei pra que eles colocaram Bom, rapaziada, tem muita gente que não sabe É, tá pensando que tá coletando pelos mapas Ah, aqui também, rapaziada É, você entrando, você vai estar reservando 4 tickets de arma royale E quando chegar o dia tu vai estar coletando Rapaziada, voltando no assunto Tem muita gente, é, que pensa que tá coletando pelo mapa, tá certo? É, tipo, de eventos de natal Ainda não está, é, não chegou ainda nenhuma skin Beleza? É, tem muita gente que eu tô vendo, ah, coletando pelo mapa Vindo em drop Não, rapaziada É, isso aqui é caixa que tá, ó Pra falar a verdade Tá voltando quase todas as skins, rapaziada Tá voltando quase todas as skins Voltou a do... Ah, voltou um monte Aqui na loja aqui, ó Tá voltando várias skins E tá vindo na caixa Porque quando você comprar caixa Pra não vir scanner e besteira Vem aqueles negócios Pra você poder trocar Pra você não gastar diamante à toa Então é isso que tá acontecendo E tá dando um erro aqui Não sei porquê É, bom, voltou, né? Como eu tava falando, rapaziada Tem várias skins voltando, ó Tipo, voltou essa do cabelo Igual do Hayato Não é quase igual Mas é azul Que muita gente tá querendo E como eu falei da caixa Você abrir, não Tem chance de você pegar 10 Então, rapaziada Não tá coletando pelo mapa Pra quem achou que tava coletando aí É... Ainda não, tá, rapaziada? Mas... Fica atento aqui no canal Eu tenho certeza que vai chegar a skin aí do Natal Pra você estar fazendo alguma coisa E eu vou trazer rápido pra vocês, hein? Já tem um spoiler aí, mas... Eu quero trazer coisa, tipo... Confirmada mesmo, tá certo? Não spoiler, tipo, de... É... Como que fala? De dúvidas, tá ligado? Tipo, não se sabe ainda Então eu vou deixar pra trazer Quando sair mesmo, tá certo? Então... Tamo junto é nóis E agora isso aqui, rapaziada Ó, tá voltando É que eu falei A mulherzinha, ó Tá voltando o mapa de coisa E é caixa a mesma coisa, tá ligado? Não é coletando no mapa, rapaziada Então... É... Mas pra vocês ficarem espertos, né? Porque tem gente que fala que coletando E eu vi muita gente em dúvida Então eu resolvi esclarecer isso aqui pra vocês E agora vamos no mapa, né? Que tem gente que não sabe E não esquece do like, hein? Tamo junto é nóis Tamo junto mesmo, rapaziada Bom, tô caindo aqui já Perto do mapa E... Rapaziada Vai ser aqui em Sentosa Vai ser aqui perto Desse coqueiro aqui Vai ser... É... Como é que fala? Perto do... Nessa aberta aqui, né, rapaziada? E... Aqui vai ser o mapa do tesouro Do... Hoje é dia... Dia 8 É... Vai ser hoje do dia 8 É... Então, rapaziada Não deixe de pegar também Porque tem gente que não faz missão de emblema E... Quando chega acabando o passe Tem gente que fica faltando, hein? Vai ficar com o passe incompleto Tá chegando loja misteriosa aí Então já pega o seu emblema, hein, doidão Que os passem vai vir baratinho, hein? Porque você acha que eu não comprei ainda Opa! Mas é isso, rapaziada Mano, não esquece de deixar seu like Lembrando Espero que deu pra esclarecer aqui pra vocês Que não é coletando no mapa Que dali é abrindo caixa E chegou hoje, né, rapaziada? Tem muita gente dúvida Então tamo junto, é nóis Skin do Natal Vou tá trazendo aqui pra vocês Então ativa esse sininho aí E compartilha E bom domingo a todos E é nóis, rapaziada Tamo junto mesmo E é nóis, doidão Tamo junto, hein? É nóis E é nóis